Oi gente, aqui é a Lavinia e seja bem-vindos a mais um vídeo e bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês tudo da nova atualização aqui no Brookhaven Então é isso gente, pra vocês estarem me ajudando, clica no botãozinho de like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações E compartilha o vídeo com cinco amigos seus pra gente estar batendo os nossos 30 inscritos que tá super perto E eu tô muito feliz com a evolução do nosso canal Bom gente, vamos começar aqui, né, pela sua entrada maravilhosa gente, olha aqui embaixo Eu vou ensinar um bug pra vocês, ó, primeiro vocês vão ficar bem piquitixica Ó, fica bem piquitixica, aí vocês vão pegar a maca amarela, essa macinha E você vai pegar alguém assim, ó, aí você vai cair aqui e pronto gente, ó, bug feito Aí você vai tá aqui embaixo, será que esse bug vai dar... gente, porque assim, eu fiquei sabendo que dia 30 Ou 31 de outubro, que no caso vai ser Halloween, é... vai ter uma invasão de zumbis Entendeu? Aí, tipo, será que aqui vai valer o esconderijo, gente? Será que os zumbis vão conseguir entrar aqui? Eu acho que não Porque aqui tem uma parede, gente Mas enfim, aí é pra sair, gente, é só reiniciar, ok? Mas, enfim... Se vocês também puderem deixar ideia de vídeos de Rose Valley aqui nos comentários Vai me ajudar, tá? Porque eu sei que vocês preferem... a maioria das pessoas preferem vídeos de Rose Valley Mas eu tô sem ideia Aqui, né, como vocês estão vendo, tem esse aqui, ó, Happy Halloween E também tem esse aqui... o que que é isso, gente? Ah, tá em inglês, eu não sei em inglês, gente Aí também tem esse... negocinhos aqui Enfim Que no caso são... pra caçar os doces de Halloween Que eu vou fazer um vídeo também, é... pegando doces Mas enfim, é... eu também fiz essa skin aqui E eu espero que eu esteja gostado É... vamos começar Ah, a entrada eu já mostrei pra vocês Ah, e também, gente Também tem uns carros novos De Halloween Tá vendo, ó? Tem a vassoura A vassoura é muito engraçadinha, gente Que eu vou deixar no nível máximo No nível máximo, não, na velocidade máxima E, gente, tem... eu acho que tem um lugar novo Meu Deus O que é que eu tô fazendo? Desculpa... Mas tem alguns lugares novos aqui, sim Tá bom, gente? Ok Olha, isso aqui é um Starbucks, né? Starbucks Fala Starbucks por causa do Brookhaven e... Roblox Isso aqui eu acho que quem joga bastante, é... É... Bro... Brokehaven Já vai saber, né? Que esse lugarzinho já tá antigo, então... Ah, galera, também tem... Ó... As roupas de Halloween Cadê? Ó... Pra vocês saberem as roupas de Halloween Elas vão ter... Vai ter uns... Uma abóbora Eu acho que é uma abóbora Indicando o que é de Halloween Assim aqui, tá vendo? Esse aqui é de Halloween Porque tem um simbolozinho de Halloween Aí os cabelos, ó Tem um simbolinho de Halloween E tudo que é de Halloween vai ter um simbolozinho Ok É... Também tem esses carros aqui Tem esse... Essa abóbora Esse carro de abóbora Que eu acho ele muito engraçado e feio, gente É muito feio isso aqui Mas enfim, gente Também tem esse aqui Que é o maior Que também é bem feio Que eu não gostei Eu achei ele super engraçado É... E também tem esse aqui, gente Esse aqui eu nunca testei ele Não consigo Ah, gente Eu acho que esse aqui, ó É só... É... Com... O desafio lá De achar os doces Ahm... O céu aqui Está normal De noite Óbvio Ahm... O que mais? Aqui também tem umas plaquinhas Ó E, gente Também tem... É... Coisas da mochila de Halloween Ok Também tem Deixa eu procurar É pra cima, gente É pra cima aqui Cadê, gente? Uma cestinha Ah, não Não fica aqui, gente Desculpa Aqui, ó Achei que fica assim Bem que pra baixo Fica com essa cestinha Fica essa cestinha aqui Pra você pedir doces ou travessuras Se vocês quiserem Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo, né Pedindo doces ou travessuras Aqui no Brookhaven Se vocês quiserem Olha Também tem outra plaquinha Slow Dawn Não sei pronunciar Ahm... E... Essa placa aqui também Sempre... Sempre não, gente Ela é nova Só que também não é muito nova Aí tem algumas pessoas Que escreveram Happy Halloween E tem como a gente escrever, ó Só clicar aqui E escrever Ok? Ahm... O que mais que eu posso estar mostrando Pra vocês? Aqui, gente Olha As casas, ó Que legal Fica uma steia de aranha Com uma abóbora Uma coisa bem... Bem, bem, bem estranhinha, né Eu vou colocar uma casa aqui Eu vou colocar uma casa Bem tabulosa Tá? Gente, eu tenho várias ideias de vídeos Pra fazer aqui no Brookhaven de Halloween Se vocês quiserem Eu faço Tá? Eu vou colocar uma casa Essa casa aqui, ó Ela é bem Halloween mesmo Bem macabra Dá muito medo essa casa aqui Eu nem pego muito ela Mas, ó Ela é assim Uma visão meio 3D aí pra vocês Né? Vou colocar uma piscininha aqui Porque a casa é velha Só que tem que ter uma piscininha, né, gente? Aí ali em cima, ó Tem um... Aqui... Olha Tem umas moitinhas Tem uma teia de aranha Que dá pra gente subir nelas Tem outra teia de aranha ali Agora Por... Aqui, gente, ó Na entradinha Gente, desculpa Pelo amor de Deus Desculpa, gente Minha mãe tava mandando uma mensagem Falando de uma menina Da escola da minha irmã Mas, enfim Aí aqui Na entrada Das casas Sempre vai ter essas duas abóboras Se eu não me engano Acho que todas Todas vai ter uma abóbora de entrada Ó Tem umas abóboras aqui Na casa desse menino Mas aqui também É, gente Todas as casas Tem umas abóborinhas Na frente, ok? Agora vamos entrar aqui Eu não vou fazer tour Porque provavelmente vocês Sabem como é Eu vou deixar branca, gente Eu não gosto de cores escuras Assim, não Ok Ó Não, vou deixar vermelha Pra gente ver lá Pro lado de fora Mas essa casa não é novidade, gente Porque tem É... Tem bastante tempo Também Ah, gente Eu vou esperar ficar de dia Pra me mostrar pra vocês Como que fica O tempo aqui no Brookhaven De dia, ok? Gente Tá amanhecendo aqui no Brookhaven A cidade tá, tipo Meio que macabra mesmo Sabe? Porque, olha Como que tá Ao amanhecer, né? Tá bem macabra, gente Pra mim tá macabra É... Aí eu peguei aqui com binóculos Pra na hora que... Ó Tá assim, gente O céu, ó Com binóculos Parece que tá pegando fogo No céu, gente Credo Mas, enfim Tá assim, né? Eu vou subir aqui em cima Pra vocês verem melhor Pra gente ver melhor Ah, não Tive uma ideia Ah, não, gente Deixa quieto Eu ia pegar o helicóptero Só que não tem necessidade, não É... Assim tá Ao amanhecer Tá amanhecendo ainda No Brookhaven E o céu está assim, gente Olha só Que macabro Ó Tá amanhecendo agora Tá amanhecendo mais ainda Seis horas E olha como que tá Muito escuro Tipo Ó, agora tá clareando mais, gente Mas, sério Tá muito macabro isso Tá vendo? Parece que vai acontecer um ataque zumbi Muito estranho É... E tá assim, ó Agora tá mais bonitinho, gente Mas, galera Chegou o final, né? Vamos tá encerrando o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Um super, super beijo pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo